Meus irmãos, rapaz do Senhor Jesus, estou aqui com o pastor Marcos, estou aqui retornando para São Paulo, onde estivemos aqui em Minas Gerais, aqui em Quartel Geral, dois de Indaiá, e foi bênção, Deus manifestou o seu poder, a sua graça, e falou poderosamente, renovou, alemou, o pastor Marcos está cheio de poder aí, chega dirigindo a unção de Deus, e graças a Deus por isso, Deus manifestou o teu lar, manifestou a tua vida, no nome de Jesus. Senhor é por nós, que nós chegamos em paz, em nome do Senhor, eu sou imanificado.